6 horas da manhã, bom dia, a vista aqui a gente vai mostrar agora A Luana queria que chegassem cavalos aqui, igual da primeira vez que a gente veio Mas em vez de cavalo a gente ganhou a vista de humanos E um cachorro muito bonito Vem, 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 vem Vieram aqui fazer foto de casamento eu acho Bom dia Bom dia Bom dia Sim, dormimos sem banho ontem Não, mas a gente chegou tarde e a gente tomou banho e saiu, né? Era hora do almoço praticamente Tô com a mesma roupa, cheirando fumaça no churrasco É, dormir em Campinho Selvagem é isso Você fica... Algum banho você vai acabar pulando E agora a gente tá prestes a usar aquele banheirinho ali atrás Aquele que te mostrou antes De manhã é o meu horário, de manhãzinha assim Hora da verdade Vou utilizar esse sanitário aqui Mais raiz impossível O ruim é que deixaram um monte de papel sujo aqui, né? Mas vamos lá Sentar no trono ali A primeira vez que a gente acampou aqui, que foi o primeiro camping da loja inclusive, né? Como a gente falou A gente ficou nesse mesmo lugar aqui da árvore Aí quando a gente acordou eu percebi que ela tava nos buracos ali do... Onde põe os pés, né? De quem dirige Um medo Quando eu olhei pra janela Tinha dois cavalos lindos aqui Queria que eles estivessem aqui hoje de novo Mas não Vou tentar resgatar a imagem aí pra vocês verem Ah, escondeu Tá comendo um cavalo, Loha Pega, Loha, pega Olha que bonito cavalo Medrosa Com a gente você é valentona, né? Vem aqui Vem aqui, Loha Vem aqui Vem aqui, Loha Vem Fui pegar água lá pra lavar a loça É, a loça de óleo tem que limpar a água Ó O pior que tá mesmo Tá Dá aquela sensualizada aí, tomando café Sofrando o café, né? Não tomando Ficou branco os óculos Sua vez de encarar, né? Aqui tem coragem Ai, meu Deus Esse é o mais raiz de todos até hoje Nossa Rasguei até minha jaqueta Sério? Putz O que você achou da experiência de usar lá o toalete? É o banheiro mais raiz que eu já usei na minha vida Superou todos os campinhos Até no mato Né? No mato é melhor, eu acho Mas nesse lugar aqui não tem como, né? E aí? Olha, a gente não tá acostumado com isso, hein? A ver, assim, não tem perrengue nenhum Mas deu certinho ali, ó Nem me falem perrengue Tá tudo certo até agora Foi bem melhor do que tentar É, foi só eu falar que meu chinelo saiu do Havaianas Foi bem melhor do que tentar com a mão Imagina a gente É, eu ia dar Acho que nem ia dar certo mesmo Ter controle aqui O bote pulando Agora botar ele na água, né? É Do jeito certo Fica tudo mais fácil, ó Mais ou menos Mais ou menos Vai, aberta o bote Bom se fosse sempre assim, né? Nessa facilidade Tá difícil de ligar o bote hoje Vamos, botinho Motorzinho Motorzinho Tem que ter força no braço, hein? Ficou muito tempo desligado Tem que ter uma força no braço Pra poder dar esse puxão aí Eu já tentei e não consegui Meu braço tá doendo aqui já de chuva Sorte que meus exames do coração estão Em dia Eu tô com uma hipertensãozinha, mas As veias tão tudo desobstruídas Será que a gente não vai conseguir andar de bote hoje? Tô achando, hein? Tá querendo pegar de jeito nenhum Ah Meu Deus Acho que não vai dar hoje, hein? Não acredito Caraca, velho Uma eternidade depois Agora sim 20 minutos ali puxando a cordinha Foi Foi É a vez que mais foi difícil Até hoje, olha Estamos há 15 minutos aqui Fazer, ó Deu bolha no meu dedo Tá caro e parado Esse botinho Logo ali tem uma quedinha Parece um escorregador Mas A gente não vai arriscar Escorregar ali, né? Porque vai que Destraga o passeio Se machuca Sei lá Prefere só admirar Tem uns ciclistas ali Estão tirando foto Mas eu acho que daqui a pouco A gente vai cair nessa água aqui Quem sabe, sabe, né? Nadar Ele sabe nadar Então ele tá indo lá Pra ver como que é Ele vai acabar escorregando ali Porque eu conheço Sua peça Ele não resiste Eu sou cagona Eu tenho medo de ter um galho ali Na hora de descer Acabar me machucando Ele falou que tem Barro ali onde ele tá Ali é raro Mas se a pessoa escorrega dali Hã? Bem gelada Aquilo ali é uma cachoeira A gente tá querendo E tentar ver se a gente consegue A pé ali Largar o bote Por ali E tentar Ir lá Mas parece que é uma rampona só Será que tem pulso lá embaixo? Sei lá Vamos lá tentar ver Vamos deixar o botão Avento o bote amarrado aqui Pra gente ir lá Vamos Vamos, homem É, acabamos descobrindo Que é igual a outra Só que maior Ai, ai Esse é o maior poço de cachoeira Que eu já vi na vida Não deu cacho, então A gente vai voltar lá pro bote Vamos continuar dando rolê de bote O que tá acontecendo com os gelos Que a gente compra de 2kg, 5kg Estão cada vez derretendo mais rápido Ontem a gente comprou 5h da tarde 5h da tarde praticamente, né Como a gente sempre faz A noite já tinha tudo virado água E agora a cerveja E agora a cerveja tava quente Daí a gente tava dando essa voltinha de aventobote aí Sem combustível E o calorzinho, hein Uma cervejinha gelada Pois é Mas não vai rolar Olha as ideias Emendando corda E quer que eu pilote o bote Enquanto ele é arrastado pela corda Qual é a chance disso dar certo? É porque eu tenho vontade de fazer wakeboard Então eu quero ver se nesse bote aqui daria certo E você vai confiar em mim? Ah, eu confio sim Olha, então eu vou tentar Já avisei que vai dar merda isso Ele confia mesmo em mim, hein Eu não consigo Não sei O que eu faço? O que aconteceu? O que aconteceu? Alguns momentos depois Olha lá Enquanto eu fico aqui editando o vídeo Ele vai lá dar um passeiozinho sozinho E olha só Ainda bem que a loja não veio Eu tô sentada aqui na grama E de repente Olha o que sobe em mim Um carrapato estrela Enquanto a Luana edita o vídeo lá Onde a gente tá acampado Eu Eu curto aqui um pouquinho, né Tomar um solzinho Só faltou a cerveja mesmo Vacilamos com o negócio do gelo Ficar aqui um pouquinho relaxando Tudo voltando ao normal Eu vou deitar naquela rede ali Enquanto a Luana faz o almoço Não bastasse eu ficar editando E você andando de bote sozinho, né Agora ainda tem que ficar fazendo almoço Eu mereço Pra depois editar o vídeo Eu mereço Você podia terminar de editar o vídeo Porque eu vim dirigindo até aqui Escolhi esse lugar Demorou Demorou pra acabar a paz Chegou um paredão de som lá atrás Virou fluxo já Demorou, mas virou fluxo Mas eu não vou mentir não Que deu uma animada É verdade? Já tô com esse chapéu aqui já Não mostra muito Não mostra muito Tá mostrando demais Churrasquinho de ontem Deu o almoço de hoje Fiz um carreteiro com kitinho ali Combina com o sol ali de gaúcho Churrasco e bom chimarrão Quem é gaúcho aí? Essa lembra o cunhado gaúcho, hein Aê, Diogão Fundo da grota Pura água aqui dentro A gente tá tomando cerveja quente mesmo Na verdade não tá quente Eu não vou tomar não Tá fresquinha Olha, caiu lá Caiu de jet Tá muito quente Caiu do jet ski Mas acho que não deu nada O jet ski tá virado de cabeça pra baixo Viu? Agora é pra virar esse jet de novo É, vamos ver Qualquer coisa eu vou lá ajudar com o bote Será que ela tá conseguindo nadar? Vamos ver se consegue desvirar Tá desvirando já É, já desvirou já É fácil Caramba Sabia que era fácil virar jet ski não Enquanto eu tô aqui Terminando de editar o vídeo agora O Bruno arrumou as coisas Pra gente ir embora Ainda bem Que é a parte mais chata Agora ele tá indo lá buscar o bote Vamos ver se ele vai conseguir Pegar esse bote sozinho E ele conseguiu Colocar o bote sozinho Na praia É praticamente impossível Fazer Fazer isso que ele fez Por causa das ondas, né Bora Meu Deus Que susto Tem umas vacas ali Eu fui lá me mergulhar Aquele boi ali Olha lá Nossa Ele veio Fiquei com muito Meu coração tá assim Vai besta Nossa Meu coração tá muito acelerado Eu tava falando pro Bruno aqui Que não deve ser legal levar uma chifrada, né Em nenhum sentido Em nenhum sentido Nossa, o lar tá sujo Agora sim Vamos embora então, né Acabou Curtimos bem aí Esse Esse sabadão Um pouquinho do domingo Agora bora pra casa Buscar a filha Que a gente tá com saudade Foi bom relembrar aqui É Vale a pena vir nesse lugar Gratuito Mas ó Seguro Tem que cuidar com o carrapato, né Eu vi aquela hora o carrapato O Bruno acabou de ver um carrapato também nele Teve aquela febre maculosa De tempo atrás Então é bom Depois a gente vai ter que fazer uma inspeção No outro aqui Pra ver se não tem nenhum carrapato grudado Fica a dica aí Valeu Tchau, tchau